Povo Brasileiro e Povo Brasileira Hoje eu estou atendendo inúmeros pedidos dos fãs dessa pessoa Deu uma volta pra ver se você tá aqui mesmo, se não é um holograma Já, pode beliscar? Pode, é vontade Eita, inferno Ele, o Eric Santorini, está de volta Agora foi contratado pra ser também garoto assistente do painel Exatamente Teve que fazer teste do sofá com alguém? Não precisou Devia, virou Diretor, manda pra ver quanto foi assim, né? Que já é uma vaguinha aqui, tem que fazer algum sacrifício Bom, vamos conhecer o participante de hoje? Bora, vamos lá Você vai ter que virar os negocinhos tudo aí pra ele, viu? Sem problema Você vira bem? Dá o meu jeito Dá o seu jeito de armo, né? Sucesso na academia, bebê? Ah, tira alguns suspiros Tá certo Obrigado por ter vindo, viu? Prazer Que delícia, né, gente? Ele está de volta Vá pro seu lugar que eu vou agora apresentar esse rapaz Né? O que a Globo pensa que é? A malhação que lute na fila Pra ter uns rapazes tão interessantes Tão gostosos, tão bonitos Senhoras e senhores O nosso convidado de hoje É o Dereck Fernandes Tudo bom, meu gato? Nossa Meu filho Vá devagar com esse sorriso Porque eu sou uma mulher carenta Eu tô muito precisada, né? Dê uma volta pra gente ver o seu penteado todo Olha ali, ó Ó o inferno Bonito demais, né? Ele mora no interior de São Paulo Quero só te avisar Você já foi no interior? Já, já fui, já É? Aham Nossa Foi tomar leite de vaca? Não, foi de boi De boi? Ó Declarações bombásticas Depois a... Sou eu Bebê Quantos anos você tem? Tenho 18 anos 18? Quase que não podia gravar nesse programa, né? Sim, sim Quase Mais um pouquinho Faltou pouco, né? Era menos um pouquinho Meu Deus Que relógio Ei Ei Tu Tu mora na academia, é? Cara Quase moro na academia, hein? Mais um pouquinho Moro na academia Você tem uma beleza particular Cara de quem dá tiro nos outros Vem dar um tiro de mim Vem dar um tiro de mim Bom, você já me esperasse bastante É Ô, bebê Qual é teu signo? É peixes Peixes, né? Você já foi bancada alguma vez? Já ganhou um Playstation de alguém? Mais ou menos Mais ou menos Você... Eu cheguei muito Quando você vai na balada O Eric Santorini Tá querendo saber Não sou eu, tá? Você é mais paquerado Pelas meninas Ou pelos meninos? Então Eu ainda não costumo ir em balada É que em balada Eu fico muito pouco Então Você vai vir aqui em São Paulo Eu vou te levar no CTM Uma balada top, viu? Sim, claro Já ouviu falar no CTM? Já ouvi falar Meio... Pois é Lá dá pra comer um monte de coisa Do Nordeste, viu? Até eu Aí sim, é assim que eu gosto Até eu estarei no cardápio Porque eu sou do Nordeste, né? Embora eu tenha toda a pinta E sotaque de gaúcha Caranguinho do Nordeste Ah, tá certo Bom, daqui a pouco Eu vou fazer mais perguntas E você vai revelar coisas A seu respeito, tá bom? Tudo bem Você agora Vai participar Do game Hora do Biscoito Você acaba de ganhar uma grana Por ter atendido a chamada E vamos ver Se você dobra esse dinheiro Pra isso acontecer Você vai ter que achar Três figurinhas do Biscoito No painel do Eric Santorini Então, boa sorte pra você Se aparecer Algum desafio Você guarda pro final Pra tentar cumprir E ganhar novas chances Você terá Sete chances no painel Boa sorte pra você Que comece os jogos Cada biscoito Que você achar Você vai ter que Abrir mão De uma peça de roupa Que tá usando Toda vez que sair Bomba no painel Quem se dá mal É o Santorini Que vai tirar uma peça Tá? Legal, legal Tudo jogo Mas ele já saiu da igreja Faz tempo Isso vai ser moleza Pra ele Você já foi na igreja Alguma vez? Já No comecinho Quando eu era mais novo Você já pegou algum padre? Não Eu tenho um assistente de palco Que já pegou um padre Não posso revelar o nome Sério? É, eu tenho o Hussein Rashid Tony Vime Tem Guilherme Satos Tem o Nil Bahrense E agora tem você Um deles já pegou o padre Eu vou revelar em breve quem é Tá? Vamos começar o jogo Bora Aí eu fico perguntando Vem cá Pra quem será que o padre Confessa os pecados? Porque tem que compensar Ele tem que comungar Pois é Boa pergunta Se ele não contar o pecado dele Pra alguém É pecado mortal Pesado, né? Pesado, né? Pesadíssimo E quem pegou o padre? É pecado pesado também? Eu não sei, né? Não sei, né? Boa pergunta Eu nunca peguei padre Eu só achei padre feio na minha frente Eu também Né? Tá certo Ô, Vaticano Melhora aí a lista dos padres, tá? Tá bom O padre Marcelo tá grandão, né? Tá forte Tá aí na sua academia Pois é, você viu? Tem anjos voando nesse lugar Primeiro número, Tereck Jogar em número 7 Painel O que é que tem no 7? Vamos ver? Roda Vem biscoito Vem biscoito Vem biscoito Opa Ok, ok Eric Santorini Vai tirar uma peça Bé Vai, meu filho Vai, esse é o arrum pra você Gente Tá igual o dólar de uma gaveta, né? Sempre valorizado Meu filho, o pessoal da Globo tá reclamando pro meu canal Toda vez que você vem aqui e fica sensualizando desse jeito O ibope deles baixa e o meu sobe Ah, eu acho melhor pra você, não é mesmo? Nossa, vem cá, vai dar uma volta Ô, Dereck, o que você tá achando disso, Dereck? Hã? O que você tá achando desse assistente? Você acha que tá aprovado? Top, top, aprovadíssimo Deu uma volta pro Dereck aprovar atrás também? Olha aí É que é preto, né? Perfeito Eita, inferno Tá bom, meu filho Volta pro seu lugar Que a Kenga aqui sou eu, viu? Você é o assistento Tiago, né? Você que tá assistindo aí Vem parar nesse vídeo Por engano Tava assistindo Um bolo A receita da Ana Maria Braga, né? E aí vem parar Dois pudim desse aqui Um mais lindo que o outro Você sabe que aquele ali Também pode ser assistente de pauta, né? Olha que coisa mais linda, gente É um gato Nossa Ei Você trata de vir aqui em São Paulo No estúdio pra gravar, viu? Sim, claro Vamos sim O Eric Santorini Ele é um receptador aqui Vamos dando sequência Próximo número Número 6 Ó, Pai Mel Que diabo é que tem no 6? Vamos ver Rodô Vem biscoito Vem biscoito Vem biscoito Vem biscoito Vem biscoito Vem biscoito Poupa de novo Tadinho do meu assistente, né? Lá se vai uma bermuda Vem biscoito Vem biscoito O que é isso? Escuta, os garotos... Eu não sei se esse é o caso, né? Se você um dia se tornasse garoto de programa... Os garotos de programa, você já ouviu falar se eles são avaliados pelo porte físico? Como que eles são avaliados? Ah, eu acho que provavelmente pelo porte, né? Pelo porte? É, é o que chama atenção, né? E o porte assim deve ser bem valorizado, né, bebê? Ah, eu acho que sim. Né? Acho que dá pra tirar um dinheirinho legal, não dá? Você já cobrou alguma vez pra ficar com alguém? Não, nunca. Nunca tive essa oportunidade ainda. Ai, caralho. Nossa Senhora do Pix, me ajude aí. Nossa Senhora do Pix. É que eu sou Pix sexual. Ah, você é Pix sexual? É, o povo só sai comigo quando eu passo Pix. Ah, entendi. Né? Entendi. Tchau, né? De mais uma volta só pra gente, o Dereck Fernandes, que tá lá no interior de São Paulo, conferir tudo isso. Olha aí, Dereck, ó. Tchau, né? Eu sou Pix sexual. Pois não, meu filho, repita. Hã? O que que você falou? Eu falei, rapaz. Rapaz, é o rapaz mesmo. A moça sou eu. Bota pro seu lugar. Diabo. O Dereck, você tem alguma fantasia que você ainda não realizou? Algum fetiche? Difícil de dizer. É que meus pensamentos assim é muito no momento. Ah, tá. Você é um menino que apronta muito? Você sai bastante ou você fica mais em casa? Eu sou meio sossegado. Meu jeito de aprontar é outras coisas. É, né? Depois você me conta em off que o Santorini quer saber também, tá? Claro. Pois é. Bom, agora que você pare de tirar a bomba, porque senão daqui a pouco o Santorini vai ter que tirar o quê? A minha virgindade. Então vamos lá. Número no painel. Joga um 12. 12? Lá na ponta? Vai lá, quero ver. Um joinha, deixe um joinha aqui nesse vídeo, porque não é todo dia que o Dereck Fernandes aparece por aqui. Aliás, está estreando e tem o convite para vir aqui no estúdio em Guarulhos em breve. Eu sei que o pessoal do interior às vezes vem em São Paulo, né? Fazer alguma coisa, né? Uma compra, um atendimento, um show. Pegar um avião em Guarulhos, né? Mais um número. Vamos lá, bebê. Vamos de número 14. 14. Passa a mão no peitoral para dar sorte. Diabo, né? Vai passando, meu filho. Eita, diabo. 14. Vire, meu filho. Eita. Eita, biscoito. Lá se vai uma camiseta lá do interior de São Paulo, né? Lá se vai uma camiseta lá do interior de São Paulo, né? Meu filho, vamos ver se você não está escondendo nenhuma tatuagem da sua mãe. Dê uma volta aí para a gente ver onde é que tem as próprias tatuagens. Mentira! Para, para. Volta, volta, volta. Você é virgem atrás? Sou. Pera cá, que ele está fazendo revelações bombásticas. Você não está vendo? Que coisa. Por que você está olhando tanto para lá? Você está em ponto? Ele é um gato, né? Ele é um gato. Você também é, você não fica devendo, não, bebê? Não, mas ele é um coleiro, hein? Eu sou a única pessoa que é contraponto nesse programa, né? Eu sou o outro lado, né? Diabo, né? Olha, parece... O Eric Santorini parece uma capa de caderno. O outro parece a contracapa. Aí, ferrou tudo, né? Olha, esse vídeo está estourado de joinha, hein? Não é todo dia que eu tenho dois bebês assim, tá? Quero te pedir desculpa. Pelo quê? O meu assistente de palco, o Guilherme Sato, se aproveitou da sua inocência que estava chegando aqui no canal e foi lá fazer o Proibidão com você, viu? Ah, não tem problema. Ele fez um grande trabalho. É, não sei, né? Porque, de repente, você estava chegando e se sentindo a obrigação, né? Não, agradeço. Fiquei muito agradecido. É um dos clipes mais acessados do Proibidão. Eric Santorini, vai lá conferir o afronte, o desaforo do Guilherme Sato com ele, tá? Muito bem. O pessoal está pedindo a continuação daquilo, viu? Está pedindo? Tá, vai ter... Vai ter que rolar um finalmente, viu? Vai ter que rolar, né? Ah, eu estou apaixonada. Olha o inferno ali, menino do céu. Um belo mucilom. Isso é mucilom, é? É mucilom, é novinho? Eu não acredito que ele tem 18 anos. Eu também não. Esse corpão todo. Responda rápido, Dereck Fernandes. Que ano você nasceu? 2005. 2005? Nossa, eu já estava parando com esse iriri que ele estava... Ai, gente, eu estou veia. Eu vou embora desse Brasil. Apresento você ao programa, tá? Pergunte para ele que número ele quer. Bora lá, Dereck. Que número que você escolhe? Número 17. 17. Olha, o dia do meu aniversário, viu? Vamos ver o que tem no 17. Bomba! Oh! É bomba? Bomba, ninguém tira mais. Porque eu acho que você está legal assim no vídeo. Se você tirar o sapato, vai ficar legal. Então, agora, vamos para o próximo número. Número 21. Deixa onde está o 21. É muita coisa tampando, né, gente? Que abuso, né? E a sua dieta é batata, doce, frango, essas coisas? Pois é, ultimamente está sendo isso. E o whey, creatina, tudo? Whey, creatina. Vocês dois, o Dereck e... O nome de vocês é parecido. É Dereck e Eric, né? Já dá para fazer uma dupla sertaneja. É, ou uma dupla do pornô também. Ô, Dereck, vem cá, Eric. Você já fez alguma coisa assim que os adultos fazem na internet? Já fez conteúdo 18+. Sim, claro. É? E o povo gostou, pessoal que viu? O povo gosta bastante. Gostou de público. Pois é. Quero te convidar que eu vou abrir logo, logo minha rede também. Que eu quero fazer um vídeo, né? Mas eu estou esperando o Halloween do ano que vem para lançar. É o seguinte. Gente, você escolheu o número 21? 21. Vamos lá virar. Boa sorte. Mas eu ia perguntar uma coisa. Vocês gastam muito dinheiro na academia? É isso que eu quero saber. Para ficar com esse corpo lindo que vocês dois têm, gasta bastante por mês? Ah, vai um investimento legal. Eu gosto de pensar que é um investimento. Um investimento. E você, Dereck? Cara, eu já não uso muita coisa, não. Eu sou mais tipo, ai, tem academia. E na frente eu estou comendo. Ah, é? O que vem na frente eu estou comendo aqui. Vou para o interior de São Paulo agora. Chame o Uber que eu estou indo para lá na frente desse rapaz. Painel. O que é que tem no 21? Vamos ver. Ah, um biscoito. Ó, o que vem pela frente você vai tirando agora, viu? Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Deixa eu pegar um pouco na pelinha, né? Ah, pera, deixa eu botar o microfone aqui. Pera aí, atenção. Deixa eu botar o lapela bem aqui. Bata. Ah, sei lá. Tudo foi uma porcaria essas batidas. Eu imaginei outra coisa, viu? O que é? Era só uma carreta isso aí, meu filho. Eu imaginei uma... Não, não pode bater não, senão da estria. Ah, da estria. É, na verdade, não é estria. Da escama de sereia. Escama de pira. Bebê? Nossa, e seu Instagram deve ferver, né, bebê? Ah, um pouquinho, mais ou menos. O que mais perto é o meu Facebook. É, né? Ó, você sabe que quem participa desse programa, no final, é mandado direto para o site proibidão da ex.com. A sua mãe, seu pai, deixa você fazer o clipe especial lá? Claro. Tá certo. Quanto que é a passagem daí pra São Paulo? A Bela de Valor eu não vou saber agora, vou dizer. É? Você entendeu tanto quanto eu, né? Tá bom, vamos continuar o programa, tá? Boa sorte pra você, viu? Obrigado. Uma pessoa dessa não precisa de sorte, né? Não. Uma pessoa dessa só precisa o quê? Casar com a pessoa certa, que usa vermelho. Qual é o dos dois? A gente escolhe, né? Qual é o dos dois? Ele escolhe, né? Vamos, dando sequência, que esse programa tá ultrapassando o tempo. Agora é o seguinte, onde é que está o terceiro e último biscoito? Era o número 19. Tomara que tenha biscoito, vem biscoito, vem biscoito. Vem biscoito, vem biscoito, vem biscoito. Vira, 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 vira. Desafio! E como essa era a sua última pedida, vamos torcer pra você cumprir esse desafio, pra você ganhar uma nova chance. Atenção! Desafio da cueca, essa vai ser difícil. Você terá até um minuto para vestir uma cueca azul. Se não conseguir completar a prova em um minuto, você não marca ponto. Então, boa sorte para você, valendo! Será que ele vai conseguir? Vamos dançar, vamos dançar. O biscoito vem ali agora. É um biscoito LGBTQY+, né? Cumpriu, cumpriu, cumpriu o desafio. Justinha, hein? Nossa, ele cumpriu. Deu a volta pra ver se é azul atrás também, porque parece que a maior parte... Vai devagar, meu filho, que a gente tem que conferir. Gente, é azul mesmo. Olha só. Que coisa! Parabéns, prova cumprida! E agora você vai ter direito a escolher mais um número. Vamos lá! Pode falar? Pode. Número 24. Ah! Vai no viado, né? Olha! Ai, diabo! Boa sorte pra... Meu Deus, ficou bonita de azul. Você comprou ou você ganhou essa peça? Essa daqui eu ganhei. É, né? Vem a cá que eu vou também dar alguma coisa pra você, tá? Oi, aí, assim. Você tem uma cara que beija na boca, viu? Eita, inferno. Se um homem desse me beija na boca, me chama de meu amor e me traz café da manhã na cama, eu posso morrer. Porque não tem mais nada na vida de melhor do que isso, né? Já é meu apogeu, é meu ápice. Se eu falar as palavras difíceis, eu nem sei o que é. É, entendeu? Mas como ele tá no interior, faça você esses negócios de café da manhã comigo, tá? Pode deixar. Durma aqui no estúdio. Durma não, fica acordado. Atenção! Pai, Mel, o que é que tem no 24? Vamos ver? Ih, olha lá. Oh! Biscoito! Para a TV TV. Essa coroa que o Eric está segurando vai para a sua cabeça virtualmente, né? Maravilhoso! Diga parabéns. Parabéns, viu, Dereck? Obrigado. Você disse parabéns? Você sente atração por rapazes lindos assim que nem ele também? Ou você tem fetiche de gente feia? Ah! Ah, você tá sendo modesta, né? Não! Não, ele é uma graça. Hã? Ele é um gato. Agora é o seguinte, quando você sai com um rapaz que nem esse, quem é que paga a conta do motel? É você, Weli? Porque aí é uma briga feia, não dá pra saber que é mais bonito? Não, daí é quem convidou primeiro, né? Quem convidou primeiro é que paga? É, se você tá me convidando pra sair, eu entendo, né, que você vai ali bancar a mim. Ô, Dereck, com você é assim? Quem convida é que paga? Sim, sim, concordo com ele. E você já entrou no motel alguma vez? Já, sim. Com 18 anos. Com 18 anos. Com 18 anos. É? E quando você entra, você passa duas horas ou você passa por noite? Ah, vai por horas. Por noite não cheguei e faço ainda. Ah, você nunca dormiu depois de fazer o que tem que ser feito? E acordou e fez de novo? Não. Também 18 anos, não deu tempo, né, de curtir esse romance todo, né? 18 anos tá fervendo, tá pulando os hormônios, né? 18 anos é tome cachorra, tom, pá, 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 e acabou, né? Bem assim. Tá certo. Bom, bebê, parabéns. O seu arroba está aparecendo aí na tela. Para o pessoal seguir você, vai lá e diz assim, oi, vi você lá no canal da ex-presidenta. Vim aqui curtir sua foto. Me olha, me nota. Essas coisas que vocês falam, que é daí pra pior, tá? Ai, ai. O povo vai lá no seu direct, se prepare, viu? Sim, tô preparado. Quero avisar pra vocês, maléficas, que vai no direct do povo, que não responder, gente. É que às vezes a pessoa tá ocupada, viu? Às vezes a pessoa tá transando. Às vezes a pessoa tá o quê? Tá evitando você. Aí se ela responder é porque ela tá apaixonada por você. Então, se anime, tá? Por falar em se anime, corre lá para seguir o meu baby que está de volta. Um dos corpos mais lindos que já pintou aqui nesse canal, o Eric Santorini, né? Grande sucesso no Proibidão da Ex. E agora você vai conferir a estreia do nosso novato de 18 aninhos lá no Proibidão da Ex. Corre lá para conferir um vídeo bem apimentado que ele vai fazer, tá bom? Obrigado, Dereck. Obrigado eu, eu que agradeço. Tá, meu filho? Tem muitas formas de agradecer, tá? Claro. Ai, bebê, você já sabe, né? Se eu não me der bem no interior, eu vou para a Mogi das Cruzes. Eu preciso nem ver o pé do que tá aqui. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Vão lá no Proibidão da Ex conferir o nosso gato, né? E a gente volta, eu e os meus assistentos de palco, em um próximo episódio aqui no canal. Lembre-se, deixa o seu joinha, comenta o que você achou, tá? E manda esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que vai gostar também. Vou deixar eles dançando aí na balada e eu vou embora. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.